Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegria cantar Abençoe o Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, vamos a cadela Sob a luz da vela, felizes a rezar Venham, meus filhos, alegres e dinofantes Venham, venham até Belém Que ele venha e permaneça, o regente de todos os anjos Ó, vim, adorimos, ó Senhor Glória a Deus mais alto nos Até a sua vida Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Sion. Este é um termo ebaico que Deus nos expressa na Terra Prometida. Jesus, Amém. Palco de tantas passagens da vida de Jesus. Filhos de Sion. Alegrados! Nasceu Jesus! Amém. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Embora seja o 22º cantar composta do marco, das que sobreviveram, foi dada o número BWV-147, no catálogo completo de suas obras. A CIDADE NO BRASIL 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 da noite de Natal, Noite Feliz, foi escrita pelo padre José de Moa e musicada por Franz Bruno, em 1818, na cidade de Olmenópolis, Austrália, tendo sido executada pela primeira vez na missa do carro desse ano na paródia de São Paulo. Abertura 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 Amém. 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 Música. Amém. Amém. a história extremática religiosa. Este gênero foi explodado com mais intensidade no período barroco. O Messias é um oratório de Jorge Ferdinand, composto em 1740. Narra a vida de Jesus Cristo desde sua concessão profética, seu nascimento, vida, morte e ascensão ao céu. E a sua mais famosa criação está entre as mais populares obras corais da literatura civil. É proposta por 51 movimentos, apesar que é o mais conhecido sendo o número 42, a denomir o que ouviremos agora. Gostaríamos também de agradecer ao Frei Álvaro por nos receber com muito carinho e obrigado. Agradecemos a presença de todos e desejamos um Feliz Natal para o nosso próximo ano. Boa a todos. Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.